Salve galera, começando mais um vídeo aqui, estamos aqui dentro do carro, finalmente eu estou com o meu carrinho de volta Eu estava meio preocupado que o carro demorou, só que trocou a embreagem E aí a embreagem do carro é hidráulica, então o controle está muito, muito diferente Mas faz parte do dia né, bora para mais um dia É, o dia já começa bem quando você vai parar no estacionamento que normalmente você para quando você vende carro E ele não tem vaga, aí você tem que parar em outro estacionamento que tipo, é 11 reais mais caro Ah, fazer o que né, tem que parar o carro, faz parte Mas como eu falei, a embreagem do carro está muito alta, muito baixa Mas não tem como regular porque é uma embreagem hidráulica Então como consequência ela vai ficar baixa e à medida que for desgastando ela vai subindo E isso faz com que a gente estava acostumado com o controle de embreagem de um jeito, tem que acostumar do outro Eu peguei tranquilo, mas minha esposa ainda não pegou Então eu tive que levar ela no serviço dela, deixar os meninos lá na escola Vim para o trabalho, estacionar e agora eu vou, ou seja, estou atrasado Mas fazer o que né, faz parte aí Eu estou na loucura Mas vamos lá Se bem que tinha uma vaga aqui, eu podia ter parado aqui Mas eu ia ter que colocar no rotativo e o pessoal está aqui canetando de com força Mas faz parte, é isso aí Bora Final do dia de hoje e nós está com só o pó da rabiola O negócio que eu estou mexendo parece muito mais complexo E aí cada coisa que você arruma piora a outra E aí tem uns eventos lá que são executados apenas no momento em que você clica no item E aí quando você não clica, ele, quando você manda um trigger change, por exemplo Não funciona E aí eu não estou conseguindo resolver E estou começando a não ter mais ideias de como solucionar o problema E isso aí é uma coisa que acontece, assim, na maioria das vezes Porque você tem que pensar em várias possibilidades de como resolver um problema E, tipo, vamos supor, tinha quatro problemas Dos quatro problemas eu resolvi três E esse eu não estou conseguindo resolver E aí você fica muito focado em tentar resolver, você não consegue E aí vai te dando uma certa irritação Porque às vezes você tem que parar de fazer o negócio para poder fazer outra coisa E aí você perde a linha de raciocínio que você está Então isso está me deixando com raiva Mas faz parte Vamos finalizar o vídeo por aqui Contei um pouquinho do que aconteceu Se gostou deixa aquele like Compartilha o vídeo com os amigos Não se esqueça de se inscrever no canal Nos vemos no próximo vídeo Tchau